A Colômbia tem ao longo dos últimos anos acolhido o investimento de várias empresas portuguesas na área da energia, na área das obras públicas, na área da distribuição e nós queremos continuar a incrementar o nosso relacionamento político e económico com a Colômbia e vemos uma enorme oportunidade no desenvolvimento do esforço conjunto para apoiar a transição energética não só com as energias renováveis, mas também com a energia que as energias renováveis podem produzir designadamente o hidrogênio verde e outras moléculas verdes e outros gases renováveis. Queremos por isso que estão abertas as oportunidades para incrementar as relações económicas entre os nossos países e é com muito interesse que seguimos o grande compromisso do Presidente Gustavo Petro com a paz total na Colômbia e com o desenvolvimento inclusivo de todo o seu território e registramos por isso o convite que dirigiu para que outras empresas portuguesas possam investir na área do turismo, na área do agroalimentar de forma a criar melhor rendimento para as comunidades locais de uma forma mais que reforça a coesão social que é uma condição fundamental para a paz. Também registramos com muito interesse o colaboração com a Colômbia no debate internacional que quer abrir sobre a questão da droga e o melhor conhecimento da nossa experiência em matéria de política sobre o consumo, mas também aquilo que é o debate internacional que tem que ser feito de forma a eliminar um negócio que é uma ameaça aos direitos humanos, que é uma ameaça à paz e ao desenvolvimento sustentável e inclusivo em todo o mundo.